as atrizes pornô do brasil certo certo porque é o terceiro maior canal pornô quantos vídeos lá é mais de 600 milhões vai subir já já né porque a sensação de 600 milhões de um vídeo provavelmente a grande maioria das pessoas bater uma olhando lá seu vídeo com que essa parada então eu gosto de me exibir que o que nos x vídeos lá a questão de você ser maior é por views ou é por inscritos como que é tem ou não tem inscrito é tudo é visualização inscritos quantos inscritos e aí eu nem sei até um barco aí todo meu psicológico por 300 e 40 anos para se inscrever no x vídeo ela já tem mais escrever depois esse bagulho que eu vou começar a escrever os canais é muita gente em quem quer que não vai falar de quem é o maior vai ser concorrente ou não sei não vê de ser dessa forma tem lá né as estatísticas tem a numeração é tem acho que quantas quantas é como é que chama que eu digo assim é o maior ele é uma ele é produtor independente que você é uma produtora grande não tem vários rankings não produtora produtora pornô nenhuma tá acima de mim e aí ela cresceu falando saber o negócio aqui mônica você sempre foi do amo da putaria do negócio da brincadeira você começou assombrando com quantos anos eu morei muito aqui eu vou pegar um paninho não eu comecei nova no swing com quantos anos então faz um tempo já né eu e meu marido somos casados há um bom tempo e aí a gente começou no swing é mas mas vou colocar a mente de uma pessoa não sei se está certo dizer normal uma pessoa tranquila não sou eu vamos dizer assim é em ir para o swing já é um passo que para mim é um passo então quando a gente quando na verdade foi ele que me levou eu não meu deus nossa que é isso a gente eu acho que não vou conseguir me acostumar com isso mas você curtiu você trampava antes fazer alguma coisa só estudava fazer nada não a gente trabalhava com que você trabalhava a gente trabalhava com o pai dele empresa 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 normal a gente já se conheceram lá na verdade a gente se conheceu no shopping que shopping Santa Cruz é moça shopping lá na Vila Mariana né na estação ali mas tipo assim você já se conheceram então para ficar não eu namorava com um amigo dele e ele é meio assombrado já tá ali não quando ele me conheceu ele chegou para mim e falou assim eu vou casar com você do nada aí eu falei isso é uma galinha tá louco eu sei qual é o seu né aí eu falei não vou não não tô fora e ele persistiu e aí acabou e aí conquistou né calma aí ele contou ele para nós essa história tá mal contada você não tá querendo falar né você é assombrado já sabe já contou eu quero saber os dois são assombrados não ele é assombradíssimo eu quero saber o seguinte ele falou que conheceu você que tinha quase a minha vida e aí no primeiro mês ele falou eu quero comer outras minas aqui foda-se e para você era normal Fofio então vamos claro que não e que você fez quando ele falou eu falei você tá doido não existe não tinha namorado antes dele já mas nunca tinha feito esses negócios ai vamos sair com o casal vamos sair com uma mulher vamos sair com um cara nunca nunca fiz isso nunca fez e aí ele falou vamos então vamos ou teve uma tretinha não a gente sentou e falou assim ah meu filho eu não vou conseguir ver você com a tua mulher não fiz você era ciumenta eu era muito ciumenta muito ciumenta é mesmo mas ele também é mas ele também porque ele falou porque ele falou para nós que ele não queria que quando ele te chamou para o swing ele não queria te ver ficando com outros caras ele só queria comer outras mulheres eles queriam palavras dele então ele também era ciumentinho você fazia o que lá só assistia? como foi o primeiro dia de vocês o swing? você lembra disso ai ou não? lembro como que foi? você entrou lá viu? como que era? a gente entrou no pote-papo da UOL ai achamos um cara ai o cara mandou as fotos ai eu curti ai eu falei então vamos mas não tinha medo de ser um fake o negócio? então a gente foi se encontrar num lugar público né? ai encontramos com ele ai fomos pro hotel dele ai meu deus do céu ai fomos pro hotel do cara ai começou a rolar eu e o cara eita porra não calma ai cara você quer detalhes esse barro? a primeira vez a primeira vez ai eu tive que beber um pouquinho né? mas e ele? suave? não comendo? não ele ai eu ficava olhando o tempo todo pra cara dele né? pra saber se ele ia dar piti se não ia dar piti né? porque eu nunca tinha feito ai eu fiquei muito nervosa ai daqui a pouco o cara para de transar vai no banheiro e me traz um consolo com uma cinta ai eu ai ele agora é sua vez de me comer eu oi? xiiiis eu oi? xiiiis o papinho dele ai não do nada ele sacou da cintaralho? foi ai eu botei e comi ele ah legal ai ele ficou puto ai ele ficou puto? ficou puto ficou puto eu vi o meu na reta em casa né? e que ai você quer comer todo dia? xiiiis não eu adorei você adorou? xiiiis eu achei muito legal xiiiis eu achei super legal aqui no lab não então calma ai, não esse bagulho, eu botei esse bagulho ela tinha 17, 18 anos você tinha 18 anos? e ai ela foi pro bagulho, nunca tinha ido, eu falei não quero que vá ela já foi com outro mano do bate-papo da one no primeiro dia já pirou com o mano primeiro dia já foi um pacote foi ano aí você gostou você já tá seu para o bagulho já sai não aí eu falei não agora vamos agora é isso que eu quero dinheiro não sei se foi o hotel do cara a gente é um foi nós dois e aí ele morava no hotel simples assim mesmo que é que eu lembro direito faz muito tempo aí a gente foi tal e rolou uma semana sem falar comigo tá uma semana sem falar comigo que você ficou com medo dela querer comer o seu não foi só isso bola para a aliança dentro do táxi disso aí se ela já estava com a primeira vez do swing estava com o tempo junto já mais ou menos assim a tinha um ano menos recente tá aí beleza se for possui e aí como você começou a trampar como essa parada você gostou da brincadeira que você gostava de tampar sem ganhar né e aí quando a mãe da primeira para a segunda foi com a tempo não não a gente é também sabe também tudo aí a primeira vez que a gente jogou na casa swing como foi nossa todo mundo me olhando porque era muito novinha né aí eu falei 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 pra ele quero me esconder eu quero me esconder mas você já era bonita na época chamativa corpão ou não não era bem magrinha bem magrinha tá não mas todo mundo ficava me olhando aí o meu deus eu vou me esconder aí teve não teve uma vez que nessa primeira é nessa primeira vez que a gente foi na casa swing a gente entrou numa cabine aí a mulher conta aqui que a cabine é é é várias são vários vamos pôr quartinhos o que fim é mais ou menos se você fecha a porta e curte lá dentro mas ele tem os muquifinhos que tem os buraquinhos né aí os caras colocam o peru ali e brinca é só que nessa cabine que a gente entrou não tinha buraco a mulher jogou acho que foi a calcinha por baixo não foi ela jogou a calcinha por baixo da cabine fala assim ai eu deixei minha calcinha aí possa entrar aí tava só vocês dois tava só nós dois não tava só nós dois porque eu tava morrendo de medo ele já pegou e falou lógico entra logo não aí na hora que ele abriu a ponta